Música Código 3, vários corredores em Lagoon Trail. Solicito ajuda de qualquer unidade disponível nas proximidades. Unidades próximas da Lagoon Trail. Policial em perseguição lavado na aula, solicita assistência. Esse aqui é meu Porsche. Eu adoro automóveis. Adoro. Estou automóveis. Por isso que eu jogo esse jogo desde que saio comigo em 1994. Unico 6 atrás dos suspeitos. Música Esse corredor está batendo em tudo. Todas as unidades respondam. Corredores usando os carros para destruir o patrimônio público. Música Assistência necessária, perdendo cara. Preciso de unidades aqui para ajudar. Câmbio. Entendido. Temos unidades designadas para assistência. Controle, código 3. Suspeito reapareceu. Controle, estou mudando. Controle, estou mudando. Controle, estou mudando. Câmbio. A CIDADE NO BRASIL Usei a onda de choque para fazer com o redentor de pressão e mudar de pressão. Porque eles são dolosos com aquele carro de civil. Controle, alvo jogando obstáculos na pista. Controle, preciso de reforços. O cara está escapando. 10-4, continue informando. Olha o cara na esquerda. 10-4, continue informando. Música Preciso de uma ajuda aqui. Controle. Solicito bloqueio. Música Todas as unidades do bloqueio estão sendo estabelecidos para conter o suspeito. Câmbio. O corredor passou pelo bloqueio. Ainda em alta velocidade. Câmbio. Música Acabei de sofrer danos do código 3. Música Unidades possível código 3. Veículo disparado ignorando sirenes. Música Todas as unidades. Perseguição 1041. O policial solicita reforços. Música 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 Música